Música O árbitro de vídeo roubou os holofotes do clássico entre São Paulo e Palmeiras no último sábado, prévia das quartas de final da Libertadores. Em partida válida pela 14ª rodada do Basileirão no Monambi, o São Paulo teve um pênalti e um gol contra anulado pelo VAR e precisou se conformar com o polêmico empate sem gols. Com o empate, a equipe de Crespo deixou a zona do rebaixamento provisoriamente, indo a 12 pontos, mas não se distanciou como planejava. Agora o São Paulo volta o foco para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil na quarta-feira contra o Vasco em São Genuário. O zagueiro Miranda saiu de campo um tanto quanto frustrado por causa das polêmicas decisões da arbitragem no choque-re do último sábado no Monambi. O zagueiro foi acusado de ter participado do lance em que Gustavo Gomes marcou um gol contra no fim da partida, embora tenha aparecido distante na bola nas imagens. É clássico, a gente se alterou um pouco, a gente queria vencer o jogo. No nosso ponto de vista, não houve interferência, simplesmente fizeram o gol contra sozinho, de maneira nenhuma impedir a trajetória da bola ou impedir o zagueiro de alcançar a bola, mas já foi. Agora pensar na Copa do Brasil e no decorrer do Basileirão. Disse Miranda. No geral, o São Paulo foi superior ao Palmeiras no último sábado em uma prévia das quartas de final da Libertadores. Mesmo enfrentando o líder do Basileirão, a equipe de Crespo não se intimidou e criou boas oportunidades para balançar as redes. Fizemos um grande jogo. Fomos dominantes do primeiro até o último minuto. Dois lances casuais que, no meu ponto de vista, eram para ter sido a favor nosso, mas infelizmente não aconteceu. O time sai fortalecido porque fizemos um grande jogo. Enfrentamos o primeiro colocado. Agora pensar na sequência porque temos grandes objetivos pela frente. Finalizou Miranda. O técnico Crespo evitou falar da arbitragem polêmica de Luiz Flávio de Oliveira no clássico entre São Paulo e Palmeiras pelo Basileirão. O tricolor teve dois gols anulados e um pênalti cancelado após revisões no VAR. O técnico, no entanto, fez questão de ressaltar a atuação da sua equipe no empate em 0x0. Não quero falar do árbitro e do VAR, porque respeito aos diretores e eles já falaram. Acredito que o time jogou um grande jogo contra um grande time. Taticamente perfeito. Fizemos todo o possível. Dois gols, um pênalti, situações perigosas, mas não alcançou resultado. É isso que posso controlar. Fizemos muito bem. Disse Crespo. No último sábado, o técnico surpreendeu ao colocar em campo um time com a linha D4. Sem arboleda lesionado, Crespo optou por iniciar o jogo apenas com Léo e Miranda de Zagueiros. A tática quase nunca utilizada por ele surtiu efeito. Acredito que deu certo, enquanto estrategicamente fomos superiores a um grande time como o Palmeiras, como falei antes. Estou muito contente com os atletas. Vocês que acompanham sabem perfeitamente, enquanto estou aqui, que podem jogar com 4 ou 3 zagueiros. Nossos atletas mostraram mais uma vez a capacidade de adaptação de jogo. Finalizou Crespo. Marquinhos pode ser mais um abaixo no São Paulo para a sequência da temporada. O atacante deixou o choque rei contra o Palmeiras no Monumbi no último sábado pelo Brasileirão no início do segundo tempo, com dores no músculo posterior da coxa esquerda. O clube ainda não divulgou informações sobre o grau da lesão, mas ele deve ser avaliado neste domingo no Citeira Barra Funda para começar o tratamento. Caso seja diagnosticado alguma lesão mais grave, Marquinhos deve ser desfalque no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, em São Januário, contra o Vasco. O São Paulo venceu o primeiro jogo por 2 a 0. Marquinhos tem sido um dos principais destaques nos últimos jogos do São Paulo, após ganhar as primeiras chances com o Crespo no profissional do São Paulo. O atacante tem entrado como titular em algumas ocasiões. O São Paulo tem sofrido com as lesões musculares nesta temporada. De acordo com o clube, a maratona de jogos e o esforço físico do Paulistão foram fundamentais para esse dado negativo. No jogo passado, por exemplo, a arboleda saiu com a contatura no músculo posterior da coxa direita.